A grande vantagem da culinária mediterrânea é a facilidade para se encontrar os ingredientes. 95% dos pratos levam de 4 a 6 ingredientes para preparar o prato. E muitas vezes, 7, no máximo, você vai com o acompanhamento, se já o acompanhamento não tem uso nos 6 ingredientes anteriores. Então veja como é fácil e como é acessível isso. Porque você não está trabalhando com foie gras. Você não está trabalhando com cogumelo fresco que vem da Eslovenha ou da Toscana. Não, você está trabalhando com os ingredientes básicos que você transforma em especiais graças à manipulação e graças ao tempero que você coloca no prato.